Bora! Bora! Carregar mais um pouco. Mas você já saiu? Não, estou atrás de você. Ah é, não tem tráfego, né? É. O tráfego são pessoas reais, hein? Não pode bater, hein? Ok. Keep right, and then turn on. Ih, não está configurado aqui. Ih, eu peguei, eu estou fazendo, não estou fazendo live, estou fazendo, estou gravando, está bom. Tá bom, tá bom. Porque aí depois você pausa e junta os dois. Mas dá? Dá. Só vou pausando. Ok. Olha a manga ali grandona. Nossa. Legal. Que legal. Ah, a, 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 a apareceu ali. Mais no cantinho ali, ó. Ah, que legal. Ah, a, 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 a apareceu ali. Olha. Tá vendo a minha manga? Não. incamente. Bet scientist, né? Bora. Bora. Fazer entrega. Ganhar... Ganhar a recompensa de Truckers MP. Oi meu Deus, onde a saída? Perdi a saída. Acho que é aqui mesmo. Ah, é ali, está fechado. At the roundabout, take the second plane. Keep running. Exit now. Soap. E aí, tem um lado, tem uma sótua. Ah, é tá limitada a 60, não vai mais que isso. Porque é, é um erro aqui. Tip. Tip. E aí. E aí a gente vai terminar o evento rapidinho Tem alguma conquista aqui do Trunks MQ já não tem nenhuma reto também, depois entra Onde quer entregar? Caramba, o seu é o fácil ou difícil? É o fácil Nossa, que dificuldade para manobrar aqui Vai pegando o outro aí Eu tô tentando pausar aqui Ah, pega assim mesmo Oi? Vai sem pausar mesmo, vai direto Vai sem pausar mesmo Ah, mas tem que fazer no job né, Ben Opa É Uff Ah, cadê? Onde que a gente tá agora? Barcelona Ah, barcelona ainda Barcelona mesmo Só que ele tá na cesta É Legal esse aqui, você pode escolher a carga e tudo né Bem legal esse aqui Agora eu vou carregar Agora eu vou carregar Vou carregar uma caixa de unha Uhum Pelo menos uma carga diferente né Ah Beleza Deixa eu ver 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 Não, tá bom Tem que ter mais corpo Ah, tem o caminho de volta, mas não Ah, não Ah, tem cinco quilômetros Ah, então Qual que é? É Barcelona para Barcelona De cesta para RTlog É Pineapple Não É Grapeboxes Uhum Isso De cesta para RTlog De cesta para RTlog Rtlog Espera aí Para mim aparece de cesta para RTlog Ah, para RTlog É É Tá Tá De cesta SL para RTlog de Barcelona Isso É Grapeboxes Isso Tá Beleza Beleza Agora vamos lá Ah, tá lá já esperando Cinco quilômetros Cinco quilômetros Olha Que legal Legal assim para Pegar dessa forma É E onde que está a carga agora Que eu não acho Deixa eu ver Acho que deve estar de outro lado Ah, não tem que ir lá na frente da empresa, não é? Ou não Ah, tá aqui na frente? Ah, é verdade É Ui Droga Nossa, bati Ok Vamos encontrar um novo rápida Vamos encontrar um novo rápida Essa porcaria tá travado Ah, agora serve Vamos pegar Onde que é, aí? Onde você tá? É, por favor. Ah, dá pra escolher a carreta. A única coisa que chata aqui, chata não, né? Diferente é que não tem tranço, né? Mas pra você que é barbeira assim, é melhor até, né? Olha, bonitão. Ok? Bom, então mata a minha. Vou sair daqui. Eu e a minha tá no mesmo lugar. Ó, não tiramos foto, né? Peraí, vamos tirar daqui. Ah, vamos pegar outra carga, né? Depois, né? É, então. Depois a gente tira a foto. Essa carga aqui é meio feia, né? Feia não. Não dá pra ver que é gigante, né? Ah, não tô te vendo carregado. Você carregou? Opa! Opa! Ficou lá atrás. Não, não apertei o T. Oh, droga. Não, apertei, mas acho que não foi. Oxi. Ué, por que não vai? Ué. De novo, travou. É, quase que eu tô usando o mouse como controle. Aí não dá pra girar, sabe? O que você tá vendo. Tem que fazer em duas etapas. Isso agora foi. Ah, agora foi. Ah, agora foi. Agora foi. Então, vamos lá! Oi! Ok! Turn right! Vamos lá! 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 Exit now! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quase! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pronto! Já peguei não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! na Barcelona ainda né RT log que a gente tá agora é logo vai para cgla é o pai na Apple e o ba o baia de tirar foto quantos km Ah tá bom gozinho né e eu já apareceu lá é agora já apareceu o é o seu tem que ser o que não tem que ir na empresa aqui na porta e eu cheguei aqui ai ai meu deus ao invés de frear eu acelerei o meu pai neto ao mesmo lugar né O que é isso aí? Uma foto aí? Tomei sorte Vai acabar E onde aparece a contagem não aparece né então isso que eu tô vendo só que a gente tá fazendo à toa e não tá montando E aí a gente tá dando certo porque a gente tá fazendo o que será que será que tem quilometragem as regras que eu ver se marco alguma coisa aqui é bom tirar foto aí tira aí que eu aqui vai ficar não vai ficar muito bom E aí o que eu acho que é só meu coisa E aí e para assumir o astag acho que X não e não sei como vai passar a deixa problema E aí 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 e passei acho que eu passei mas pra frente aqui nós estamos aqui nós estamos Ah, não tem que entrar Ops Não é tomar melancia esperando aqui Acho que agora eu vou parar por aqui E aí a gente faz uma nova né E é isso pessoal Vamos fazer uma longa agora Ah, mas eu ia gravar de novo Ah tá, entendi